Música Salve galera, o programa Revista 53 está começando. No programa de hoje nós vamos falar sobre a profissão de sommelier. E também nós entrevistamos um montenegrino que foi até a China, até a muralha da China, participar de uma corrida. O programa está imperdível e apenas começando. Música Programa Revista 53 e hoje nós vamos falar sobre a profissão de sommelier. Do meu lado aqui, Stephanie Santiago. Tudo bom, Stephanie? Me conta como é que é essa profissão. Tudo bom, Bernardo? É um prazer estar aqui falando para a TV Cultura. Então, essa profissão no Brasil, ela foi homologada há alguns anos atrás. Então, ela tem toda uma parte profissional que está se refazendo aqui no Brasil. O sommelier profissional, existem algumas escolas. Eu sou formada pela ABS, que tem a sua base, a sua matriz em São Paulo e no Rio Grande do Sul também. Agora, eles estão, se não me engano, na apresentação da oitava turma do curso de sommelier profissional. Então, elas formam profissionais para estar trabalhando nesse ramo que aqui no Brasil está crescendo bastante, principalmente no Rio Grande do Sul. Olha, que bacana. Bom, as pessoas acham que é somente beber vinho, né? Mas tem muito mais além disso que vocês aprendem, obviamente, lá, se pudesse ensinar um pouquinho para a gente. Sim. A questão do sommelier, ele tem várias responsabilidades dentro desse ramo, né? O sommelier, ele pode trabalhar como um gerente de restaurante, como métri em restaurantes, grandes hotéis também. Pode ser trabalhar também com consultorias. Eu faço alguns trabalhos de consultorias particulares para pessoas que querem fazer uma harmonização num jantar, nas suas casas. Querem oferecer, né, para os seus amigos, para os familiares, uma festa dentro da sua casa, que a gente pode estar auxiliando também. E dentro dos restaurantes, claro, está auxiliando o cliente a ter uma degustação no seu jantar, né? Uma harmonização em que vai influenciar até mesmo na digestão. Os vinhos, sim. Os vinhos, principalmente os tintos, eles estão ligados à digestão dos alimentos, né? Uma melhor digestão dos alimentos. E para realçar os sabores de cada prato, por isso que é feita uma harmonização com vinhos. Os vinhos tintos, por eles terem um tanino, o que é o tanino? Aquela pungência que fica na boca, como se tivesse comido uma banana verde. Tu vê que a salivação fica maior. Então, para digerir uma carne vermelha, o vinho tinto é mais indicado. Já o peixe, como é uma carne muito sensível, é uma carne que os temperos, eles se colocam muito mais presente na carne branca do peixe. O vinho branco, por ele ter uma acidez, que se chama, também faz uma salivação um pouco mais suave. Para a digestão do peixe, ele fica mais harmonioso, porque é um vinho mais leve, mais frutado. Então, a harmonização com carnes brancas, principalmente peixes, também fica muito boa. Não que não se possa também comer vinho tinto, carnes brancas com vinho tinto. Na verdade, existem grandes harmonizações com vinhos tintos e carnes brancas também. Stephanie, como é que se faz a escolha de um vinho? Então, para quando você vai escolher um vinho, não tem muito conhecimento, eu vou dar algumas dicas bem básicas, que pode encontrar no próprio rótulo. Aqui se encontra sempre o nome da vinícola, que foi fabricado o vinho. Logo abaixo, a casta da uva. Esse nomezinho que vai aqui, nesse caso é Malbec, quer dizer que foi feito com uvas Malbec. Mas pode ter aqui Merlot, Cabernet Sauvignon e assim por diante. O Malbec, ela é uma uva originária da Argentina, onde tem a maior produção dela. Então, é um ícone da Argentina, é realmente a Malbec. Essa sigla aqui, DOC, quer dizer Denominação de Origem Controlada. Para receber esse selo, o vinho precisa passar por uma série de leis, que esse processo são leis em cada país. Uma série de processos para poder receber. Isso para a marca é ótimo, porque assim ela recebe maior prestígio no mercado. E assim também o cliente, direto quando olhar o rótulo, já pode perceber que é um vinho de melhor qualidade, de um patamar mais elevado. A questão do ano também é muito importante, porque cada uva tem um certo tipo de ano. Tirando, mais uma curiosidade, tirando os vinhos que são feitos realmente para vinhos de guarda, que esses sim são vinhos para ser tomado daqui a 10, 15, 20, até 50 anos, eles são já vinhos mais especiais. Dificilmente vai se encontrar no mercado, pouquíssimos restaurantes vendem, são mais vinhos encontrados em leilões mesmo, que aí são vinhos de guarda, certo? E este ano que está aqui é o ano da colheita do vinho, não que ele foi envasado, certo? Então são umas dicas para estar sabendo o que está comprando dentro do mercado mesmo, tá? Por que vocês, ao abrir o vinho, vocês olham a rolha, cheiram assim, olham a cor? Por que isso? Isso é uma avaliação olfativa, que a gente chama, né? Então é toda uma avaliação visual, né? Inclusive eu fiz uma graduação dentro, que se chama, dentro de um curso de graduação italiana, que é só para essa parte olfativa. Então, quando a gente abre o vinho e tira a rolha, a primeira coisa que a gente cheira é a rolha, porque ali está todos os aromas. E existe um bichinho que hoje já é mais raro, mas ele pode, como a cortiça é feita de uma árvore, né? Ela é tirada de uma casca de uma árvore, às vezes esse bichinho fica ali na casca e ele está ali na rolha. E a gente chama de buchonê, quando o vinho está buchonê. Então a gente sempre verifica se está ok o cheiro na rolha, até para não ter contato com o vinho. A gente não precisa nem provar o vinho, às vezes, para saber se ele não está de boa qualidade. Simplesmente a gente cheira a rolha e vê. E se ele está bom, a gente consegue ver todos os aromas ali. Quando é servido o vinho na taça, primeiramente a gente vai fazer uma visualização na cor. Sempre coloca numa superfície branca, né? Para ver ali a idade do vinho, a gente pode perceber a evolução dele pela cor. Se ele tem um elo, um anel naquele líquido que já é bem rosado, ou mais aguado, ou uma cor de tijolo, já um vinho mais velho. A gente consegue ver tudo isso. Quando a gente vai para o nariz, que a gente chama, a gente é olho, e vai para o nariz. A gente faz uma primeira percepção sem sacudir o vinho. Quando a gente faz esse movimento, entra em contato com o oxigênio. Então muda os aromas e libera os aromas do vinho também. E é por isso que para o vinho tinto, principalmente, é usado taças, quanto mais bojudas, melhores. E a taça de cristal também tem uma importância muito grande, porque ela tem microporos. Então o ar entra, consegue entrar melhor numa taça de cristal. Quanto faz o movimento de girar, todos esses aromas, eles são multiplicados. E aí tu retorna para o nariz e consegue sentir todos esses aromas. Existe um processo que está na Câmara dos Deputados para transformar o vinho em alimento, como já é na Itália, como já é em outros países. Então o vinho para se popularizar, assim, é baixo nos impostos. Também a comercialização do nosso vinho nacional vai ganhar uma melhor amplitude. Então até mesmo a avaliação de alguns vinhos, acredito que esse ano vai ser feita no Brasil, que é um circuito internacional, vai ser feito no Vale dos Vinhedos também, normalmente é feito em Brasília, São Paulo. Então ele vai ser feito aqui no Vale dos Vinhedos. E acredito que vai ter uma repercussão muito boa para o nosso mercado, até para a nossa profissão, para ela ficar mais popular, porque ela já é valorizada, mas ela tem que ficar mais popular para o pessoal ter mais acesso a nós, os profissionais, para entender que uma boa refeição precisa de um bom vinho, que uma boa recepção aos amigos precisa de um bom vinho também, para a gente estar conhecendo o que é produzido aqui mesmo. Bacana. Bom, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, te chamar, te contratar, enfim, como é que te acha nas redes sociais, telefone? Então, eu tenho esse projeto de consultoria, que fica à disposição para qualquer pessoa, tanto para restaurantes, como particular nas suas casas, até para estar fazendo harmonizações, esse é um projeto agora que eu estou lançando, que é para fazer harmonizações. Fecha um grupo, liga para mim, a gente marca para fazer uma harmonização, como também tem uma formação de gastronomia, a gente pode estar aliando ali uma degustação com alguns alimentos, e alguns pratos e o vinho. Então, para me contatar, o WhatsApp é 519-9216-9999, e nas redes sociais me acha no Instagram, arroba Estefane Santiago. Muito obrigado, adorei. Eu que agradeço, Bê. Programa Revista 52 Hoje nós estamos aqui com a presença de João Pedro Isse, empresário montenegrino, e que foi participar de uma maratona lá na Muralha da China. Ele vai contar para a gente agora um pouco dessa história. Tudo bom? Tudo bom. Como é que foi isso? Como você chegou até lá? Primeiramente, a ideia era ir até o Nepal para fazer um trekking até a base do Everest, e subir uma montanha ali também. E isso me levou até a maratona, porque essa maratona era uma coisa que eu já tinha escutado falar a respeito há uns 5 anos atrás. Eu vi, acho que na internet, se não me engano. E quando eu vi, aquilo me chamou muita atenção, e eu fiquei com aquilo na cabeça de um dia realizar essa prova. Aí, como o Nepal é do lado da China, e casualmente a maratona seria no mesmo período que eu estaria ali pelo Nepal. Você já aproveitou. Eu pensei, ah, por que não casar as duas coisas, já que eu já estou ali, porque é uma viagem de... Levou quase 40 horas para chegar até lá. Então, não é assim para eu te ficar indo e voltar. Eu faço hoje isso, depois eu vou lá e volto para... Não dá, né? Aproveitar, já que já está lá. Aí, no fim, deu certo. E como é que foi conhecer a Muralha da China? Bah, foi uma experiência, assim, muito emocionante, né? Até porque eu já tinha, digamos assim, esse sonho, né? Especialmente por poder correr ali, né? Não só conhecer, mas... Porque é uma maratona muito difícil, né? Ela é considerada uma das mais difíceis do mundo, por conta de ser muita elevação, né? Muita subida, descida. Mas é... Por estar nesse ambiente, assim, diferente, que eu sonhava em conhecer e tal, aquilo foi tão prazeroso que eu nem... Digamos assim, nem sofri, né? Com o percurso. A Muralha da China foi construída em várias etapas. A primeira delas, por indicação do primeiro imperador da China. A Grande Muralha continuou crescendo durante mais de 1.500 anos, atravessando montanhas e rios. O principal motivo para a sua construção foi o desejo de defender a China dos ataques dos povos nômades. A Muralha continua sendo uma das grandes maravilhas do mundo. Você já corria aqui em Montenegro? Você corre ainda? Sim, eu corro há muitos anos, né? Mas é aquela coisa, quando tu tem, assim, um objetivo, daí tu força muito mais. Tu foca, né? Tu foca. E mesmo para quem já tem, quem corre e tem o hábito, também é difícil. Sim, sim, com certeza. Não tem como não ser, porque até eu marquei no relógio ali o ganho de elevação foi de praticamente 3 mil metros, né? Para a gente ter uma ideia, no Morro São João aqui é, se eu não me engano, é 250 metros o ganho de elevação. Nossa! Meu Deus! Ei! Apesar do percurso ser muito difícil na maratona, eu me senti muito bem, assim, me senti muito forte, né? Não fraquejei em nenhum momento, até porque era muito comum durante a corrida, assim, volta e meia, tu via alguém sentado chorando no chão. É mesmo? Teve, acho que na minha categoria, que era maratona masculino, no caso, né? Teve por volta de 20 que não completaram, né? Que abandonaram, porque é muito difícil, né? Até o outro detalhe também, para ter uma base da dificuldade, é que normalmente, se fosse num local plano, eu terminaria talvez por volta de 4 horas e meia. E para completar essa maratona, eu levei 7 horas e 39 minutos. Ah, e o... Correndo. Correndo, é. É 7 horas. Claro, nas subidas, quando era muito íngreme, era, tipo, impossível correr, né? Então, tu caminhava, enfim. Mas, até o... Foi um japonês até que tirou o primeiro lugar, também, outro parâmetro, que normalmente, quem ganha uma maratona faz abaixo de 2 horas e meia, né? E ele levou praticamente 6 horas para completar o primeiro lugar, né? Tu viu a dificuldade que é, né? A prova do crime, né? Então, essa medalha tem o desenho ali de um cachorro, olha, tem a muralha também. Ela é cheia de detalhes, né? É, né? Bem bacana. Todos que participam do ano. Todos que completam a maratona ganham essa medalha. Até esse... O cachorro é porque cada ano eles botam um animal que é do... É do horóscopo chinês, né? Que cada ano é um animal. E, no caso, esse ano é o ano do cachorro, né? Aí é o cachorro que sai na medalha. Nossa, parabéns. Muito legal. Equipamento. Você tinha levado tênis, eles dão a camiseta, que nem aqui no Brasil, tem água. Como é que eles recebem vocês? O que eles falam? Eles falam inglês? Na China, em geral, eu pude ver, né? Na minha experiência, que quase ninguém fala inglês, né? Mas ali o organizador do evento falava inglês. Eu tratei direto com ele ali. Enfim, deu tudo certo. Tinha os postos de hidratação, que daí, de tanto em tanto tempo, ali durante o percurso, tu podia pegar água, frutas e tudo mais, né? E, quanto a isso, estava bem estruturado. Bem organizado. O tênis, eu levei o meu tênis mesmo, né? Mas, no mais, é isso. Até eu era, outro detalhe, eu era o único brasileiro no... Olha, que orgulho, Montenegro. É, Montenegro, hein? É. É isso aí. Que bacana. Tem muita gente que corre aqui em Montenegro, né? Sim, sim, sim. Tem muita gente que corre. Até, está cada vez mais comum. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acessar todas as matérias do Revista 53 na página da TV Cultura no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Nos vemos semana que vem. Só coisas boas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho